Atos 11, 19 ao 30 E grande número creu e se converteu ao Senhor E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém Enviaram Barnabé até Antioquia O qual quando chegou e viu a graça de Deus Se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração Permanecessem no Senhor Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo E de fé E muita gente se uniu ao Senhor E partiu Barnabé para Tarso A buscar Saulo E achando-o, o conduziu para Antioquia E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja E ensinaram muita gente em Antioquia Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia E levantando-se um deles, por nome Ágapo Dava a entender pelo Espírito Que haveria uma grande fome em todo o mundo E isso aconteceu no tempo de Cláudio César E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse Socorro aos irmãos que habitavam na Judéia No início do capítulo 11, Pedro dá satisfação lá para os judeus Por que ele tinha entrado na casa do Santurão Romano Como ele estava acompanhado de outros judeus que foram com ele também junto Teve um testemunho para esses irmãos Nós chegamos a falar alguma coisa na reunião passada Que Deus estava exercitando os judeus que tinham se convertido de Jerusalém Porque agora, vai relatar agora a partir do versículo 19 Ele vai voltar lá o que aconteceu entre o final do capítulo 7 e o final do capítulo 8 O final do capítulo 7 foi a morte de Estevão Início de capítulo 8 Versículo 1 E também Saulo consentiu na morte dele E fez naquele dia uma grande perseguição Contra a igreja que estava em Jerusalém E todos foram dispersos Pelas terras da Judéia e de Samaria Exceto os apóstolos Agora ele volta no nosso versículo 19 E os que foram dispersos pela perseguição que se deu por causa de Estevão Caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene Os quais entrando em Antioquia Falaram aos gregos Anunciando o Senhor Jesus Agora os judeus já estão exercitados em relação a isso Não vai ter oposição Pelo menos como fizeram a Pedro Já estão no exercício da recepção dos gentios Do que Deus estava fazendo agora nessa nova dispensação E eles vão mandar Barnabé No versículo 22 E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém E enviaram Barnabé até Antioquia Com mais discernimento do que estava acontecendo Esses irmãos agora podem mandar alguém Para auxiliar esses novos convertidos Que eram gentios Mandam Barnabé Barnabé sabemos que ele foi introduzido Lá quando ele deu um testemunho Nos capítulos anteriores Ele vendeu a propriedade E entregou aos pés dos apóstolos Então aqui já se passaram alguns anos Desde que Barnabé creu no Senhor Então Barnabé já está trabalhando a obra aqui Nós passamos o 21 Essas pessoas que foram dispersas Que fugiram da perseguição E a mão do Senhor era com eles E grande número creu E se converteu ao Senhor Então Deus estava preparando o solo Como na parada do semeador Ia ter vários tipos de solo Tinha preparado o solo para receber o Evangelho Essa mensagem E as pessoas estavam se convertendo em grande número Os gentios agora Vai ser o objetivo Nós já passamos pela conversão de Saulo Agora Saulo vai ser mais direcionado Para os que não eram judeus E ao mesmo tempo Deus exercita os que ficaram lá Para não ver oposição E era a mesma obra Era a mesma coisa que estava acontecendo Não ia ter agora igreja dos judeus E a igreja dos romanos Dos que eram gentios aqui No caso eram gregos Não, era a mesma coisa Era a mesma obra Que estava sendo feita No versículo 23 Foi a reação de Barnabé Quando chegou lá Nessas cidades Vendo o que estava acontecendo O qual quando chegou E viu a graça de Deus Se alegrou E exortou a todos A que com firmeza de coração Permanecessem no Senhor Então Barnabé estava fazendo um trabalho A gente pode dizer assim Um pastor Estava pastoreando esses irmãos A perseverar A permanecer no Senhor O mesmo A pessoa que é convertida Há muitos anos Ela está exposta A vários perigos E os novos convertidos Também estão expostos A muitos perigos Tanto os mais experientes Quanto os menos experientes A gente vai aprendendo Que é o Senhor Que mantém os dois iguais Mas o Senhor vai prover agora Os dons nos homens Como um pastor aqui No sentido Não como a gente conhece hoje Que foi um sentido deturpado Alguém que se coloca à frente Não É uma pessoa que vai lá Cuidar desses novos convertidos Barnabé chega lá E vai Encorajar eles A permanecer Com firmeza de coração Permanecessem no Senhor Porque as pessoas Estão saindo do mundo E sendo introduzidas No cristianismo E justamente É o contrário Do que o homem natural Procura O homem natural procura Deus Para Para ter paz Na sua vida Em relação a esse mundo aqui Mas quando Nós somos introduzidos Nós criamos o Senhor E somos introduzidos nisso A gente vai descobrir Que o nosso Senhor e Mestre Não teve paz nesse mundo Como nós vamos poder Esperar paz nesse mundo No Evangelho de João O João fala que Como não receberam o Senhor Não iam receber também a nós O Senhor falou isso Então O Senhor vai prover Barnabé Para pastorear esse rebanho Ele se alegrou Com a conversão Desses novos convertidos E no 24 Deus faz questão De deixar um versículo Que dá Um bom testemunho de Barnabé Porque Era homem De bem E cheio do Espírito Santo E de fé E muita gente Se uniu ao Senhor Então ele dava Um bom testemunho também Imagina se chegasse lá Um daqueles judeus lá Que Mais tarde Vão causar problema Obrigando as pessoas A fazer as coisas Do judaísmo Não Barnabé foi E Encorajou eles A permanecer E ele vai Buscar Paulo Barnabé sabia Que Paulo Tinha muito entendimento Então A gente pode dizer Que Barnabé Faz o trabalho Do pastor Cuidando Desses irmãos E Paulo Vai fazer o trabalho De mestre Porque Logo no 26 Isso deu Que todo um ano Se reuniam naquela igreja E ensinaram Muita gente Em Antioquia Foram os discípulos Pela primeira vez Chamados cristãos Então houve Paulo Faz mais esse papel De Identificação Então a gente Consegue observar Esses irmãos Os dons Dados Por O próprio Senhor Se nós Tentar O que Eles estão Fazendo O que Aconteceu Dá para Perceber Qual é o trabalho deles no corpo De Cristo Em relação Aos outros irmãos E falando De Paulo E Barnabé Esse trabalho De Quando Os senhores Decifam com os irmãos A se apartarem Do sistema religioso E querem reunir O novo senhor Esse trabalho De visitar Outros irmãos Viram visitar Acontece até hoje Isso é acontecendo Até hoje Esse trabalho Então quando Tem alguns irmãos Em alguma região Que estão interessados Em reunir Da forma que Deus Os pediu Que entende A ruína Do sistema religioso Então esse trabalho Não é feito Se visitam Esses irmãos É necessário Fazer Esse trabalho Então Aqui no início Era feito E hoje Ainda segue fazendo Se segue fazendo Esse trabalho Irmãos vão ser Encorajados Pelo senhor A viajar Visitar Esses irmãos Que estão se chegando Querem reunir Querem saber Da verdade Ontem O vizinho Recebeu a visita aqui E eu estava saindo Com o carro E ele viu o adesivo Do carro Ele perguntou Se eu era evangélico Só que ele saiu Ele foi no supercar E ia voltar Aí eu fiquei pensando Como é que eu ia responder ele Aí eu fiquei pensando Essa palavra evangélico Não tem na palavra E Antioquia Foram os discípulos Pela primeira vez Chamados cristãos Porque hoje O termo evangélico Ele está muito generalizado Se a pessoa Falar que é evangélica Ela vai ser associada Ao que o homem faz No sistema religioso Todo mundo é evangélico hoje Por graça e misericórdia A gente entende hoje Que nós não nos convertemos A uma religião Nem um sistema Nós nos convertemos A uma pessoa A Cristo E chamados cristãos Era por causa de Cristo Não era porque Eles estavam fazendo Ou Os princípios Que eles estavam seguindo Agora Querendo agradar O Senhor Jesus Não era isso Que eles foram chamados Era porque O Senhor De todo aquele que crê Foi Cristo Senhor Jesus Então por isso Que eles foram chamados Cristãos Então hoje Quando alguém pergunta Tá O que que tu é Dizer que é evangélico A gente se compromete Porque ele vai te associar Ao que o homem faz No sistema religioso Então é Até É meio complicado Hoje a gente se Explicar para as pessoas Que nos perguntam Tá O que que tu é Cristãos Nós somos cristãos Por causa do nosso Senhor Nós seguimos Não ao irmão Não ao pastor Não ao sistema de regras Nós somos discípulos Do Senhor Jesus Ele que morreu na cruz Por nós Ele que pagou Nossa dívida Ele que ressuscitou No terceiro dia É o único nome Que é a salvação É o único nome Que importa É o nome do Senhor Jesus Nos associarmos Com outros nomes Que os homens criaram Também nos compromete Pode nos comprometer Comprometer o nosso testemunho Então é interessante Que a primeira vez Que esses irmãos Foram chamados cristãos Foi aqui E o interessante Que eu fiquei pensando Depois que ele perguntou O termo evangélico Não tem na palavra Eu creio que se criou Por causa do evangelho O evangelho da graça Que tem que ser pregado A mensagem da salvação Que começaram a usar Esse termo Evangélico Mas não existe na palavra Alguém sendo chamado Por esse termo Evangelho E sim cristãos Por causa de Cristo Nosso Senhor No versículo 26 Há um termo também ali Que sucedeu Que todo ano Se reuniram Naquela igreja E ensinaram Muita gente Naquela igreja Que se refere aqui Eram os irmãos Que creram E moravam em Etioquia Então eram as pessoas Salvas daquela cidade Só tinha um lugar Para os irmãos ir Eram os irmãos salvos E reuniam junto Nesse tempo aqui Não existia outro lugar Para ir Só tinha Os irmãos Não tinha Porque nem hoje Nós temos várias Mesas Várias denominações Aqui as pessoas Se convertiam E iam reunir Os irmãos Que já tinham O inimigo fez Grande oposição Ao cristianismo No início Com perseguição Com morte No próximo capítulo Tiago vai ser morto Pedro vai ser preso Então por muito tempo Satanás perseguiu Os cristãos Com morte Violência Hoje A tática dele É outra Ele se filtrou Infiltra Falsos mestres Falsos profetas Como a palavra nos exorta O Senhor Jesus falou Acautelados Dos falsos profetas E mistura Para nos enganar Para nos tirar As alegrias Que a palavra nos proporciona Então Aquela igreja De Antioquia Eram os irmãos Não era um templo Não era um lugar Eram os irmãos reunindo Talvez na casa De um Na casa do outro Nós não sabemos Onde que era Eles reuniam O lugar E qual era o objetivo Um dos objetivos Que eles reuniam Era para Para aprender O apóstolo Paulo E Ebanabé Eles ensinaram Muita gente No princípio Os apóstolos E os profetas Colocaram os fundamentos Hoje Como é que Acontece Não temos mais apóstolos Hoje Não tem mais Paulo Não tem mais Barnabé Não tem João Morreram Então como é que acontece Deus vai usar os irmãos Que estão no nosso meio Para trazer uma palavra Para trazer o pensamento Então Hoje Segue também A edificação Nós somos edificados O Senhor Nos cuida Nesse sentido também E ele vai levantar Irmãos Para Trazer o pensamento Trazer luz Sobre O que Deus Quer nos ensinar Que nem Fala Acho que é Efésios 2 Para que a gente Não seja arrastado Para todo evento de doutrina Se não nós ouvimos Outra coisa Tem que ter A edificação Nós temos que ouvir A palavra Se não Alguém vem E fala outra coisa Nos balança Então nós temos que Estudar a palavra Individualmente Que é um aspecto E coletivamente Quando nós estamos reunidos É outro aspecto Que o Senhor pode usar Os irmãos Que estão no nosso meio Para a edificação E o Senhor usa Muitos irmãos Muitas novas assembleias Como essa aqui Que está sendo formada Aqui em Antioquia Como nós Aqui no início A gente fica preocupado Como é que vai ser As reuniões de estudo Qual é essa preocupação? Mas o Senhor provê A gente tem que confiar No que o Senhor vai prover A edificação Então hoje A igreja Nós aprendemos Aqui a palavra fala Ensina Porque era um apóstolo Paulo era um apóstolo Por isso que estava Dando as instruções Eles não tinham nada Eles não tinham palavra Então hoje nós aprendemos Aqui O que ouve aprende E o que fala Também aprende Por quê? Porque o que é falado É julgado E ninguém sabe Todas as coisas Nós estamos sempre aprendendo Então quando Alguém fala Alguma coisa Que não está De correto O outro irmão E amor Olha irmão Aquilo que tu falou Não é bem assim Então Todos podem aprender Para que todos aprendam E sejam edificados Fala em Coríntios Eu me vejo a mente A mulher samaritana Lá em João Segunda de João Capítulo 4 Versículo 23 Porque eles estavam Em Jerusalém E foram dispersos Foram dispersados Antigamente os judeus Adoravam em Jerusalém E o Senhor Jesus Tem uma conversa Com essa mulher E o versículo 23 Diz Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade Porque o Pai Procura os A tais Que assim o adorem Então hoje Existe uma religião Eles aqui Estavam Centralizados em Jerusalém Era onde os judeus adoravam E aqui A gente está vendo A formação da igreja O corpo do Senhor O corpo de Cristo Que não é um lugar Físico É o terreno do Senhor Aonde Nós que Estamos procurando Fazer a vontade do Senhor Terreno do Senhor Não Um templo Feito De pedra Que tem rolo Nós somos o templo Do Espírito Santo Então Verdadeiros adoradores Não é um lugar físico Então eles aqui foram Dispersos Aí começou a surgir a igreja Não é uma igreja Às vezes a gente vê Numa cidade Vários Placas De iluminações E não é Aqui era Numa determinada cidade Havia a igreja Aqueles que Os salvos do Senhor É por isso que Aqui diz Número 26 Que sucedeu que Todo ano Se reuniram Na igreja Mas não era uma igreja Feita de pedra De tijol Não A igreja Os salvos Aqueles que Foram remidos Pelo sangue Do Senhor Jesus E ensinaram Muitas Você vê que Foram os discípulos Pela primeira vez Chamados cristãos O irmão Gal Estava falando sobre Essa Placa que temos Também sobre Evangelho Não é evangelho Não Nós somos cristãos Somos salvos Em Cristo E aonde se reúne? A primeira coisa Que a gente se pergunta Onde é que vocês Estão se reunindo? É um espaço físico Não é isso A gente vê A conversa Que a mulher Samaritana Teve com o Senhor Jesus O 20 Nossos pais Adoraram neste monte E vós dizer Que é em Jerusalém O lugar Onde se deve adorar Disse Jesus A mulher Creme Que a hora Vem Em que nem Neste monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Vós adorais O que não sabeis Nós adoramos O que sabemos Porque a salvação Vem dos judeus Mas a hora vem E agora é que Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em Espírito O Espírito Santo Que habita em todo crente Todo aquele que é salvo Em Cristo É habitado Pelo Espírito Santo E o Espírito Santo Que vai trabalhando Na vida de cada um E em verdade Mas olha o interessante Porque o Pai Procura A tais que assim O adoram Quer dizer Que o Senhor procura Aqueles que Adorem Em Espírito Em verdade O ser humano Está Está criando A forma Dele adorar A gente Vinha no carro Agora escutando Sobre a Bela E Caim E aí Estava falando Sobre comunião E o que é comunião? De duas pessoas Andarem de acordo Eu posso estar de acordo Com o irmão Elton Nós vamos andar de acordo Poderão andar dois juntos Se não estiveram de acordo Não tem Então É andar de acordo Com a palavra do Senhor Então Um ofereceu Conforme aquilo Que estava de acordo Com o Senhor E o outro Ofereceu Conforme aquilo Da maneira dele E o que muito Está acontecendo hoje Na cristandade É que cada um Está oferecendo O sacrifício ao Senhor Da sua maneira Procurando Adaptar a sua maneira Do seu jeito E querendo que Deus Aceita a maneira dele Sendo que No lugar de procurar A maneira Do Senhor Procurar O que o Senhor quer O que o Senhor O que o Senhor Está querendo Qual é a maneira Do Senhor É estar de acordo Com a palavra do Senhor Por isso que E aqui Houve Foram dispersos Porque Senão eles iam Ficar em Jerusalém Iam ficar centralizados Em Jerusalém Então Houve essa dispersão Para isso Pode ver aqui O 11.2 E subindo Pedro a Jerusalém Disputavam com eles Os que eram Da circuncisão Ainda eles estavam No judaísmo Ainda eles estavam Na Na religiosidade E depois Aqui a gente Vê uma mudança Uma mudança Uma transformação Já Aqui já não O centro Já não é Mais Jerusalém Já não tem Já não é Mais Jerusalém Agora Agora o centro É Aqueles que Adoram O Pai Em Espírito Em verdade Que estão de acordo Com a palavra Pensando Conectando Com o que o Paulo Falou O que o senhor Falava nessa ventana É as duas coisas Que são necessárias Os adoradores Que o Pai procura É o Espírito E a verdade E se nós pensarmos Nosso capítulo Não é à toa Que No 24 Faz menção Do Espírito Santo Em Barnabé Porque era Homem De bem E cheio Do Espírito Santo A diferença Da dispensação Que está começando aqui Que esses judeus Estão Fazendo uma transição Os que se converteram Eles não tinham O Espírito Santo Eles tinham a verdade Eles tinham a lei Mas eles não tinham O Espírito Santo Habitando em si E aqui Deus faz questão De mencionar Que Barnabé Tinha o Espírito Santo Uma coisa bem interessante E Ele vai buscar quem? O que está voltando agora? O apóstolo Paulo Ele vai buscar O apóstolo Paulo O que Deus fala De Paulo No capítulo Atos 9 Versículo 15 Disse-lhe Porém o senhor Vai Porque este é para mim Um vaso escolhido Para levar o meu nome Diante dos gentios Dos reis E dos filhos de Israel E eu lhe mostrarei Quanto deve padecer Pelo meu nome É um vaso escolhido Por Deus Então a gente consegue Encontrar aqui As duas coisas O Espírito Santo Habitando No crente Aqui na pessoa De Barnabé E como Barnabé Se alegrou Por que Barnabé Se alegrou Quando chegou lá Esses irmãos Criam o Senhor Jesus E recebiam o Espírito Santo O que faltava Para eles agora Para ser um adorador Faltava A verdade Em espírito E em verdade Porque o Pai procura Os tais Que assim O adorem Só tem o Espírito Santo A pessoa está salva E quando a gente se salva A gente entende Que está salvo Ou a gente vê Que Deus está lidando Com a gente A primeira coisa A gente quer fazer Uma coisa para Deus Aí nós caímos Nesse erro Que o irmão citou Caim e Abel Qual é o jeito Que a gente sabe Orar a Deus É ser religioso É fazer o que a gente Acha que é Que Deus quer Eles tiveram Que ser ensinados Como é que esses irmãos Que se converteram agora São novos convertidos Eles eram pagãos Como é que eles vão Adorar a Deus Sem saber O que Deus quer De volta E o que Deus quer Que a gente faça Deus revelou isso Para Paulo Paulo vai instituir A ceia Para a igreja Paulo vai explicar O evangelho da graça Que a gente é salvo Por graça Paulo vai Vai falar Sobre arrebatamento Então Existem requisitos Para a gente adorar Poder ser um adorador Para poder fazer Uma adoração plena Para Deus Hoje Quando nós lembramos A morte do Senhor Nós estamos fazendo O que Deus quer Pensar Pensar naquele dia Que o Senhor estava na cruz Pagando pelos nossos pecados O preço que custou Deus quer Que nós nos ocupemos Com o Senhor Jesus Com o Filho dele Isso que é ser um adorador Hoje Nessa dispensação da graça Bem diferente Do que era ser um adorador No judaísmo O que era ser um adorador No judaísmo Eles levavam o animal Sacrificavam Acendiam incensos E voltavam para casa Aí se pecasse de novo Tinha que ir de novo Ia lá Outro animal Incenso Tinha outras ofertas Que eles faziam E hoje O que é ser um adorador? É reconhecer Jesus como salvador Crer Recebe o Espírito Santo É o primeiro passo Em espírito Não existe adoração Sem espírito Sem espírito santo A gente vai fazer na carne E a palavra fala Bem claro Que a carne Não pode agradar a Deus Não pode agradar a Deus O irmão citou O sacrifício De Caim e Abel Caim Ele trabalhou Ele plantou Ele ofereceu O fruto Do trabalho dele Da mão dele Não que ele não tenha Feito nada Ele fez Ele fez com as próprias Mãos dele Isso é o homem religioso O homem religioso Ele faz caridade Ele paga promessa Ele dá o dízimo E aí depois Ele quer algo em troca Isso é religião Isso é religião O que que Abel fez? Ele foi lá E tinha uns pensamentos Ele tinha comunhão com Deus Porque ele tinha uns pensamentos De Deus Maldita é a terra Por causa do pecado De Adão Meu pai O que que Deus fez Para vestir eles? Eles estavam luz O animal foi sacrificado Roupas de pele Deus fez para eles Então o Abel Ele pensou No que Deus fez Um sacrifício Por isso que Deus aceitou O sacrifício de Abel Porque o sacrifício de Abel Não aponta para Cristo Aponta para Cristo Obras não apontam para Cristo Outra coisa importante Por que que mencionou o Espírito Santo No versículo 24 Na pessoa de Barnabé Ele estava fazendo isso Movido pelo Espírito Santo Porque ele já era salvo Quando ele creu Agora está Ele está no exercício Para o Senhor No corpo No Espírito Santo O homem de bem E cheio de Espírito Santo E de fé Porque se nós trabalhar Para o Senhor Sem ser nessa base Nós estamos fazendo Nossa própria força também Sem comunhão Podemos estar fazendo Coisas certas Listas Mas também Na nossa própria força Em Espírito E em verdade A verdade da igreja Deus revelou para Paulo Esse vaso Que foi chamado O vaso escolhido por Deus Então nós encontramos A doutrina para a igreja Nas cartas de Paulo Um pouquinho Em Atos Que era a transição ainda Mas nas cartas Nós encontramos E é isso que nós devemos focar Hoje Como cristãos Entendendo Que nós somos cristãos E a dispersão Que nós vivemos Nós não vamos voltar Lá para a lei Para que eles seguem A lei de volta Porque a lei Não pode salvar A lei condena só A lei não tem Poder para salvar A única coisa Que tem poder Para nos salvar É o sacrifício Que o Senhor fez Na cruz A única coisa Que pode nos salvar E a verdade É o segundo passo Para nós podermos Sermos adoradores E Deus receber A nossa adoração Nós temos que Buscar Conhecer E saber a verdade Que Deus revelou O modo Como Deus nos pediu Para fazer isso Não pode ser De qualquer jeito Tem uma passagem Que fala que Não seja Neófito Novo convertido Acho que ele era Um dos requisitos Para ser presbítero Por quê? Porque o novo convertido Ele está com muita alegria Com pouco entendimento Então a gente pode fazer Coisas erradas ainda Não que nós Não possamos Correr esse risco Depois Mas devemos Buscar nas escrituras O que Deus pediu Para ser feito O que agrada a ele Isso que é um adorador Não o que eu acho Que agrada O que Deus pediu Para nós fazermos Versículo 27 Naqueles dias Desceram profetas De Jerusalém Para Antioquia E levantando-se Um deles Por nome Ágapo Dava a entender Pelo espírito Que haveria Uma grande fome Em todo o mundo E isso aconteceu No tempo de Cláudio César Então Junto com Barnabé Com Paulo Vieram alguns profetas De Jerusalém E entenderam Que ia haver fome 29 E os discípulos Determinaram Mandar cada um Conforme o que pudesse Socorro Aos irmãos Que habitavam Na Judéia E que Eles com efeito Fizeram Enviando Aos anciãos Por mão De Barnabé E de Sal 1 Coríntios Que é o versículo 9 A gente pode ler A partir do Do 10 1 Coríntios 9 Versículo 10 Não Vamos ter que ler do 9 Porque na lei de Moisés Está escrito Não atarás a boca Ao boi Que trilha o grão Porventura Tem Deus cuidado Dos bois Ou não O diz certamente Por nós Certamente Que por nós Está escrito Porque o que lavra Deve lavrar Com esperança E o que de boia Deve debulhar Com esperança De ser participante Se nós Vos semeamos As coisas espirituais Será muito Que vos recolhamos As carnais Se outros Participam Deste poder Sobre vós Por que não Mais justamente nós Então eu queria Enfatizar o versículo 11 Se nós Vos semeamos As coisas espirituais Será muito Que vos recolhamos As carnais No nosso capítulo Aqui Os irmãos de Jerusalém Iam passar por uma grande fome Iam passar por tripulação Aqui nessa vida E hoje Falar nesse assunto Recursos financeiros É muito complicado É um assunto Que tem que Ter o máximo De cuidado Possível Para a gente Não ser mal Interpretado Pelo que o homem Fez Com o sistema Usando a palavra De Deus Pedindo dinheiro E extorquindo Mas será muito Será muito Que vos recolhamos As carnais Então é um princípio Socorrer os irmãos Mais coisas Mais coisas Sobre esse princípio Mais adiante Acho que é Tiago que fala Que a religião Pura e imaculada É socorrer os órfãos As viúvas E o necessitado É bom a gente Falar um pouco Sobre isso Porque como O homem Corrompeu Deturpou isso De pedir dinheiro A gente pode Endurecer o nosso coração Em relação a isso De ver algumas circunstâncias E está endurecido Por causa disso Então a gente Tem que pensar nisso Com muito cuidado Para não escandalizar Em contraste Aqui no 27 No 28 Naqueles dias Desceram profetas De Jerusalém Para Antioquia E levantando-se Um deles Por nome Ágabo Dava a entender Pelo Espírito Que haveria Uma grande fome Em todo mundo E isso aconteceu Nos tempos de Cláudio Essa parte Dava a entender Pelo Espírito Está em contraste Com o discurso De Pedro Falando do profeta Joel No capítulo 2 Do nosso livro Que ele fala Que naqueles dias Jovens Estariam visões As mulheres Os anciões Teriam sonhos Seria o mesmo período Em que o Senhor Derramaria o seu Espírito Sobre eles Aqui nós vemos No início de atos Do Espírito Sendo derramado Sobre os cristãos E ao mesmo tempo Que naqueles dias Aqui que começa O nosso Reciclo 27 Descem os profetas Então hoje Há uma grande confusão Do centro religioso Que ainda tratam Pelo Espírito Hoje nós temos já Depois Paulo Escreve as igrejas Como o Espírito Fala hoje Através da sua palavra Apenas Não há mais Esses sonhos Essas visões Essas profecias Aqui se cumpriam Aqui se cumpriam O que dizia O profeta Joel No derramamento Do Espírito Naqueles dias A gente até pode Dar uma passada Ali no capítulo 2 Versículo é o 17 E nos últimos dias Aqui o discurso De Pedro Perante Lá em Jerusalém E nos últimos dias Acontecerá Diz Deus Que do meu espírito Derramarei Sobre toda a carne E vossos filhos E as vossas filhas Profetizarão E os vossos jovens Terão visões E os vossos velhos Sonharão sonhos E também do meu espírito Derramarei Sobre os meus servos E minhas servas Naqueles dias Que profetizarão Aqui está bem claro É naqueles dias Aconteceria essas coisas Então aqui a gente tem Um período de transição Enquanto essas coisas Ainda estão acontecendo Pelo espírito Esse profeta Teve essa Essa visão Já da grande fome Que viria Ele fala Pelo espírito Haveria uma grande fome Então ele estava sendo Revelado diretamente Pelo espírito Porque aqui a gente ainda vê Nesse período de transição Da igreja Até termos A dispensação da graça Acontecem milagres Curas Visões Sonhos Isso tudo acontece Mais a frente Paulo escreve Acerca dos dons Da igreja Que busque Os principais dons Mas nós temos também Escrito por ele Que próprio Deus E próprio Cristo Deu dons Aos homens Nas suas determinadas ordens E já se encerrou Alguns ciclos Dessa profecia Aqui se cumpriu O derramamento do espírito Se cumpriu As visões Se cumpriram As curas Os milagres E hoje nós temos Alguns dons Pensadas da igreja Que se lê Nas cartas Escrita por Paulo E hoje Ainda o homem Traz essa confusão De que naquela época A profecia Como se cumpriu Hoje não se cumpre novamente Prometeu Cumpriu Não precisa cumprir de novo Então aqui o espírito Ainda estava Revelando visões E sonhos E esse profeta Teve essa Essa visão Que haveria Essa grande fome E aqui No capítulo Também a gente vê Pela primeira vez A deliberação Pelos próprios Discípulos Liberarem Acerca dos recursos Da igreja Então ali É a primeira vez Que é determinado O recurso Para a igreja E Paulo volta A escrever Em todos os lugares Que ele passa Creio Que ele vem Quando anuncia A verdade Ele vem e fala Dessas coisas Do uso Em Coríntios Ele refala No capítulo 9 Posso estar enganado Mas no capítulo 9 No princípio Ele fala Não há necessidade De escrever a eles Acerca da coleta Porque já havia Falado antes Provavelmente Porque ele falou Nas igrejas Da galáxia Acerca De como faria Os recursos Então aqui nós temos A profecia se cumprindo E não se cumpre Nos dias de hoje Há essa confusão De que o Espírito Ainda revela Ao homem A gente vê Muita confusão No sistema religioso Lá o Espírito Me revelou Ah eu tive uma visão Essas visões Mas não existem mais Se cumpriu Naqueles dias De derramamento Do Espírito E nada mais Depois que passaram Aqueles dias Há os dons Para a igreja Uma ação Escrito nas cartas De Paulo Como esses dons Se manifestam Hoje para os homens E aqui Da questão Da coleta A gente já tem Bem expresso Como foi feito O primeiro uso Das coletas E desde então As coletas São feitas Nesse mesmo sentido Até os dias de hoje Para os santos Para socorro Dos irmãos necessitados Dos pobres Mas a gente fala Das viúvas Dos órfãos E tudo mais E sempre que se trata Dessa contribuição Também na primeira Carta de Coríntios Ele fala como Em qual dia Seriam feitas Essas coletas Que eles estavam Fazendo essas coletas E recomenda Que coletassem No primeiro dia de semana Que não coletassem Quando ele chegasse Enfim Então aqui A gente já tem Sendo dispensado Também Como seria feita Essa coleta Que também Assim como A palavra pelo Espírito As coletas Hoje é uma grande Confusão No ciclo religioso E por graça Temos o entendimento E a palavra revelar De que as coisas Não são Dessa maneira Como há A confusão No ciclo religioso O apóstolo Paulo Traz luz sobre esse assunto No Efésio capítulo 3 A gente tem que pensar Que no início ali Da dispensação Eles não tinham A palavra revelada O que eles tinham Eles só tinham a lei Paulo Foi chamado E iniciou o Espírito Santo Que é como O irmão leu Em João 3 Virá o tempo Então Quando Jesus andou aqui Não era o tempo ainda E havia o tempo Que os verdadeiros Iam adorar Em espírito E em verdade E o Espírito Santo Estava fazendo Essa transição Efésios 3 Versículo 5 O qual Noutros séculos Não foi manifestado Aos filhos dos homens Como agora Agora quando O tempo Que Eles estavam vivendo lá Agora Tem sido revelado Pelo Espírito Aos seus santos Apóstolos E profetas A saber Que os gentios São coerdeiros De um mesmo corpo E participantes Da promessa Em Cristo Pelo Evangelho Do qual Foi feito o ministro Pelo dom Da graça de Deus Então ele vai trazer Uma verdade aqui Do corpo Mas então Teve um período Que o Espírito Santo Revelou Para eles E nós podemos ler No capítulo 2 Versículo 20 Esse versículo É muito importante A gente ter em mente Edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas De que Jesus Cristo É a principal pedra de esquina No qual Todo edifício Bem ajustado Cresce Para o templo Santo do Senhor No qual Também Vós Juntamente Sões Identificados Para morar De Deus No Espírito Então O fundamento Dos apóstolos E profetas Como o irmão Citou O Espírito Santo Estava usando Os apóstolos E profetas Do início Para trazer Esse fundamento Como é que eles Iam fazer Só que Esse fundamento Já veio O Espírito Santo Já deu isso Está aqui Os apóstolos Paulo escreveu cartas Pedro escreveu cartas Eles escreveram cartas João escreveu cartas Júlio escreveu E ficou revelado aqui O que o Espírito Santo Mostrou para eles lá Então Como é que o Espírito Santo Trabalha hoje Aplica A palavra O que já está revelado Nos nossos corações É assim que o Espírito Santo Vai trabalhar hoje Não vai trazer Novas revelações Novas coisas Último versículo Vamos lá Acerrar Hebreus Capítulo 1 Como é que Deus fala hoje Hebreus 1 Versículo 1 Havendo Deus Antigamente falado Muitas vezes E de muitas maneiras Aos pais Pelos profetas A nós Falou-nos Nesses últimos dias Pelo filho A quem Constituiu o herdeiro De tudo Por quem Também fez o mundo Como é que Deus Falou agora Mandando seu filho Aqui Foi crucificado Recitou o terceiro dia E o que Que o Senhor Jesus falou Que ele ia mandar O Espírito Santo Que o Espírito Santo Ia revelar as coisas O Espírito Santo Veio e revelou Para os apóstolos E profetas Que estavam vivos Eles deixaram Já o fundamento Que está aqui A palavra de Deus E hoje Nós vamos edificar Sobre o fundamento Que já tem Não existe Revelação nova Não pode Fugir daqui Paulo fala Aprendais A não ir Além do que está escrito Então a gente deve Nos policiarmos De não ir Além do que está escrito Julgar as coisas Pela palavra de Deus Não pelo que a gente acha Pelas nossas experiências Não O nosso gabarito Que a gente pode dizer Tem que ser a palavra de Deus Os bereanos Eles eram mais A palavra mais nobres Atos 17 e 10 E logo os irmãos Enviaram de noite Paulo e Silas A bereia E eles chegando lá Foram ao sinagoga Dos judeus Ora Estes foram mais nobres Do que os que estavam Em Tessalônica Porque de bom grado Receberam a palavra Examinando cada dia Nas escrituras Se as coisas eram assim Então Tem que ter um exercício De examinar Estudar a palavra A gente não pode Ouvir as coisas E receber igual abaixo Existe um exercício De nós vermos Se as coisas são assim mesmo Juntamente com oração Independência de Deus Para Que Deus possa nos mostrar Então Eles foram alojados Não porque eles eram melhores Que os outros Não Porque eles buscavam A palavra Para ver se realmente Era assim as coisas Estavam acontecendo Tchau 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 Tchau